Embaixo do sol Olha a potoca, 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 potoca Olha a figura gatinha, senão vai sair do galope Potoca, 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 potoca Sampaio, vai! As novinha, as novinha Vem de ré, 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 vem de ré Ou vai no cavalinho, vai, vai, vai Ou vai no cavalinho, vai, vai, vai Vai na maldade E na palmadinha Na palmadinha Na palmadinha E na palma da sol Na palmadinha Na palmadinha Chegou o gaspazinho e essa mulher enlouqueceu Ela quer voltar em cima de mim E ela piou de vez Tá pensando que eu sou seu cavalinho Eu vou dizendo assim Vai, vai, ou vai no cavalinho Vai, vai, vai Ou vai no cavalinho Vai, vai, ou vai no cavalinho Vai, vai, vai Olha o potoca que vem, vem Olha potoca, 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 potoca Olha a figura gatinha, senão vai sair do galope Potoca, 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 potoca Outro Amor Vem de ré 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 Ou vai no cavalinho Vai, vai Ou vai no cavalinho Vai, vai, vai E uma pagueada mel Vai cavala, cavala, cavala Vem cavala Vai cavala Cowala Calabão Cavalinho Vai Embaixo do sol Tchau, tchau.